Vambora, parça, só o tempo. Ah, já? Já, já, você é louco? Foi mal, mano. Tô chapadão. As duas escorregando a mira do mundo em equilíbrio. Tô todo torto, cara. Mas é isso mesmo, rapaziada. Eu vou jogar aqui agora que não vai virar. Essa pôrra vai ganhar. Fica vendo. Porra. Tava pra onde? A minha, olha. Ok. vou tentar entrar mesmo 98 né tá no carro só tem um só um agora já deve ter uns três ele é tirado o beck, ele é um lugar, ele abre vou aumentar encosta, encosta ooooh pega up, pega up, pega up tem up aqui pra quem quer os caras estão todos chapados o bagulho é louco nossa vai tomar no canal certo com um tiro de alta dele os caras estão lá na arma os caras estão lá no canal e aí o 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